Boas, pessoal! Bem vindos a mais um vídeo da matemática simples e hoje vamos determinar a expressão algébrica de uma função linear. Pessoal, uma função linear é uma função deste tipo, ax. Isto é que é a expressão algébrica de uma função linear e o que nos pedem é que nós determinemos a expressão algébrica de esta função linear. Uma função linear passa sempre na origem do nosso referencial, ok? Portanto, vai estar a passar aqui na origem do referencial. De coordenadas 0,0 e vai ter que ter esta fórmula. Então, pessoal, o que é que nos falta aqui? Aqui falta-nos o A, saber o A e esta A é o declive. E como é que este declive é dado? Este declive é dado, da seguinte forma, é a variação em y sobre a variação em x. Então, para acharmos a variação em y e a variação em x, precisamos de dois pontos, quaisquer da nossa reta, ok? E vamos escolher dois pontos que sejam fáceis. Vamos escolher, por exemplo, este ponto aqui e este ponto aqui, 0,0. Pertencem à reta, portanto, vamos poder usar esses dois pontos. Eu vou chamar este o ponto A e este o ponto B. Então, o meu ponto A tem coordenadas 0,0 e o meu ponto B tem coordenadas 1,1. Então, isto vai ser o meu y e isto vai ser o meu x. x, y, x, y. Então, vamos analisar o y. O que é que aconteceu ao y? O y eu parti do 0 e cheguei ao 1. Portanto, eu parti do 0 e cheguei ao 1 e vim para aqui. Portanto, de 0 para 1 eu somei 1. E este 1 é a minha variação em y. Vamos analisar o x. E o x eu parti do 0 e cheguei ao 1 também. Então, vamos fazer a mesma coisa. Eu parti do 0 e cheguei ao 1. Então, de 0 para 1 eu andei 1, para a direita. Acrescentei 1. E isto vai mudar a minha variação em x. Então, se já tenho a variação em x e se já tenho a variação em y, eu já consigo achar o meu declive. E vou dizer que o meu declive é a variação em y, é sempre a variação em y primeiro, sobre a variação em x. A minha variação em y é 1, sobre... e agora a minha variação em x, que é 1. E 1 sobre 1 é 1. Então, o meu declive é 1. O meu a é 1. Então, a expressão algébrica da minha função linear é y igual a 1x. E um x, pessoal, 1 vezes x é x. Portanto, a minha expressão fica y igual a x. E esta é a expressão algébrica para esta função linear. Há outra maneira de calcular esta variação em y, pessoal. E esta variação em y, este nosso declive, pode ser dado também da seguinte fórmula. A variação em y, pode ser dado que é o nosso y, b, menos o nosso y, a. E agora a variação em x, pode ser dada por x, b, menos x, a. E se usarmos esta fórmula, temos que chegar ao mesmo resultado que chegámos aqui. Ok ? Então, se este for o meu y, b e este for o meu y, a. E se este for o meu x, b e este for o meu x, a. Então, usando esta fórmula, o que é que eu vou ter ? Vou ter que o meu a é igual a... y, b, menos y, a. Sobre x, b, menos x, a. E isto vai ser igual... O meu y, b, é 1. 1, menos... O meu y, a, é 0. Sobre... Agora, o meu x, b... 1, menos x, a. 0. 1, menos 0, é 1. 1, menos 0, é 1. Portanto, fica 1 sobre 1, que vai dar 1. Portanto, são duas maneiras alternativas de nós calcularmos o declive. Ok ? E por norma, vamos usar este. Ok ? Nos testes, usamos estes. Este aqui é para nos ajudar a saber se as coisas estão bem ou não. Vamos ver outro exercício. Bom pessoal, vamos continuar agora aqui com este nosso exercício. E vamos tentar achar também a expressão algébrica desta função linear. Ok ? Então, a primeira coisa que nós sabemos é que ela vai ser do tipo y igual a ax. Ok ? Onde a é o declive. E já sabemos que é dado pela variação em y e a variação em x. E que pode ser dado pela fórmula yb, menos ya, sobre xb, menos xa. Ok ? E para isso, nós precisamos de dois pontos. O ponto A e o ponto B. E vamos escolher, aqui no gráfico, vamos escolher então dois pontos. Eu vou dizer, vou escolher o meu ponto A aqui. E vou escolher o meu ponto B aqui. Então, o meu ponto A vai ter coordenadas menos um, dois. E o meu ponto B vai ter coordenadas um, um no x, menos dois no y. Um, menos dois. Então, vamos utilizar a fórmula. Estes são os meus y, estes são os meus x. Então, o meu yB é menos dois, menos o meu yA, dois. Sobre, o meu xB é um, menos o meu xA é menos um. Então, isto vai ficar, menos dois, menos dois, dá menos quatro, sobre... E agora, um, menos, menos um. Temos um menos atrás do parêntesis, trocamos o que está lá dentro. Portanto, fica um, mais um. E isto vai ser igual a, menos quatro, sobre dois. E menos quatro, sobre dois, é, menos dois. Então, já sabemos o nosso A. O nosso A vai ser, menos dois. Então, a nossa expressão algébrica, nós já sabemos que vai ser, menos dois x. E agora, pessoal, fazendo da outra maneira, que é para ver se está tudo ok. Podemos ver, eu parto do meu ponto A, e vou ter o meu ponto B. Vamos começar com o y. Eu parto do 2, e vou parar ao menos dois. E portanto, de dois até menos dois, eu andei duas casas, mais duas casas, andei quatro casas. E agora, andei quatro casas, positivas ou negativas. Do dois para o menos dois, eu tive que ir para aqui, para a esquerda. Portanto, eu andei negativo. Andei para o lado esquerdo, portanto, é negativo. E agora, vamos ver o meu x. Agora, vamos ver o x. Então, o x, o que é que aconteceu no x? Eu passei do menos um, para o um. Eu passei do menos um, para o um. E vim para o lado direito. Portanto, quantas casas eu andei? Andei. Do menos um ao zero, andei uma. Do zero ao uma, andei outra. Portanto, andei duas casas. E portanto, a variação entre um e outro, menos quatro sobre mais dois, vai ser igual a menos dois. Que é o resultado que nós chegámos aqui. E portanto, era o nosso declive. Pessoal, não se esqueçam que a função linear, a expressão algébica da função linear, é sempre dada por isto. Por esta fórmula, y igual a ax. Espero que tenham entendido como é que se calcula, como é que se determina a expressão algébrica de uma função linear. Se ficaram com algum tipo de dúvidas, podem colocar nos comentários. Terei todo o gosto em explicar. Ou fazer mais algum vídeo explicativo que vocês queiram. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de divulgar. Coloquem um like. E ajudem-me a crescer o canal. Obrigado. Até breve.